E tudo aquilo que você faz para o outro, o universo se encarrega de entregar para você também. Olá, queridos! Antes de mais nada, gratidão por estar aqui assistindo esse conteúdo. Eu estou passando aqui rapidinho para te lembrar de curtir agora esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos vídeos incríveis que eu disponibilizo gratuitamente aqui para você, combinado? São técnicas, grandes sacadas e reflexões que com certeza vão mudar o rumo da sua vida. E se você gostar do vídeo, vale compartilhar também, hein? Agora dê um play e aproveite mais um conteúdo transformador. Um beijo de luz! Como manter a vibração elevada? Existe como manter frequência? Existe. Mas para isso exige, logicamente, treinamento. Primeira etapa é você ser holococriador. No holococriador, você vai aprender a manter frequência? Talvez não. Depende das fichas que vão cair e do tamanho da expansão da consciência que você vai atingir. Porque o foco é mudar a vibração. A maioria das pessoas que estão participando do holocine, que chegaram até aqui, que são meus seguidores, são pessoas em frequências inferiores, frequências de força, campos atratores negativos. Então, o primeiro ponto é você mudar a vibração. Você só pode manter frequência quando você aprendeu a mudar a vibração. Aí é muito fácil. Então, primeiro você muda a frequência. Você transforma, você transmuta, você trabalha com transmutação, com mudança de polaridade, com equalização. Tem vários termos que a gente pode utilizar. Então, o primeiro passo, aonde vocês estão, é a mudança de frequência. Existe um termo que eu gosto, que é, eu ensino você a alterar a frequência vibracional. Mudar a frequência vibracional. Quando você mudou a frequência, aí sim, aí você tem ferramentas. Porque, quando você passa por todo o processo de um holococriador, onde você aprende a auto-retrogramar a tua vida, a mudar as tuas crenças, mudar a tua vibração, você continua nesse processo evolutivo, porque as fichas vão caindo, as crenças vão modificando, você vai entrando numa nova vida. Lógico, não há como isso não acontecer. Impossível, né? Impossível não melhorar. O detalhe, quando a gente acha que não melhora, é porque nós estamos comparando com o outro que cocriou lá, né? Um milhão de reais, o carro dos sonhos, cocriou um avião. Gente, eu não tenho um avião. Eu não tenho um avião e eu tenho alunos que têm. Eu tenho alunos que têm avião, que cocriaram um avião durante o meu curso. Porque é o objetivo dele. Tem tudo a ver com a vida dele, não tem com a minha. Não nesse momento, talvez daqui a um tempo eu vou querer um avião. E eu já entendo até uma utilidade pra ele, que durante muitos anos eu falava o seguinte. Olha só que interessante. Vou entrar num outro assunto, mas eu volto pra cá. Eu falava assim, ó. Gente, primeiro ponto. Você cocria tudo que a tua mente consegue conceber. Não sei se você conseguiu entender o que eu tô falando. Você pode cocriar tudo que a tua mente concebe como verdade. Esse é o termo correto pra ser utilizado. Fechou? Eu consigo cocriar um avião? Não. Mas eu não sou a bambambam da parada? Olha, eu sou. Por isso mesmo. Por isso que eu sei que eu não conseguiria cocriar um avião. Olha que interessante minha linha de raciocínio. Pra você entender o poder da cocriação. E por que eu sou tua treinadora? Por que eu sou a melhor treinadora do mundo em cocriação da realidade? Mesmo afirmando que eu não cocriaria um avião? Porque eu poderia estar demonstrando a minha ineficácia? Demonstrando uma fraqueza? Uma ineficiência? Um ponto negativo? Não. Pelo contrário. Eu sei a treinadora que eu sou. Eu sei que eu sou a treinadora de treinadores de cocriação da realidade. Eu compilei esse estudo? Não tenho nenhuma dúvida do que eu estou falando. Vamos analisar a minha resposta. Eu cocriaria ganhar na Mega Sena? Não. Em nenhuma das hipóteses. Meu aluno é capaz que sim. Tenho certeza que sim. É ou não? Eu cocriaria um avião? Não. Hoje, talvez sim. Há uns anos atrás, nem sonhando. Meu aluno tem um avião. Mas ele pode ter sim, um avião e eu não. Agora vamos analisar a resposta. Por que eu não cocriaria um avião? Nem tão pouco ganhar na Mega Sena? Primeiro, porque não tem nenhum valor pra mim. Bingo. Bom, acabou a sessão. Até semana que vem, gente. Obrigada. Eu sou a melhor treinadora do mundo. Não. Pra que eu preciso de um avião? Qual a utilidade dele na minha vida? Então eu não vou cocriar um avião. Puta que pariu. Essa aqui é a resposta assim, ó. Pá. Ó. Essa aqui é uma sessão de alocine mais importante do que tudo que você assistiu até agora. Qual é a utilidade do avião na minha vida? Do jatinho? Nenhum. Então eu não vou cocriar nunca. Imagina eu fechar os olhos. Imaginando um jatinho. O que você está sentindo? Nada. Eu não consigo. Parece tão... Não tem utilidade. Não tem porquê. Vou colocar em que garagem? Nem cabe na minha garagem, gente. Eu não tenho nem garagem pro meu avião. Eu não tenho nem heliporto. Heliporto é o helicóptero. A garagem é boa, né? Eu adoro falar isso. Eu não tenho garagem pro meu avião. Vou guardar em que garagem? Não dá. Agora, o que eu quero dizer com isso é... Ah, mas agora eu já encontrei uma utilidade. Então por isso que eu falei. Então eu já tenho que contar essa parte, né? Teve um tempo atrás, tá pensando... Como é que eu posso encontrar uma utilidade pra um avião, né? Vou pensar aqui em cocriar um jatinho aí, né? Que nem o Whindersson Nunes. Quero um também. Mas eu tenho que encontrar uma utilidade. Eu tenho que encontrar... Pra que que eu quero isso? Qual a utilidade disso na minha vida? Um porquê? O que move é o porquê? Existem fatores fundamentais que o meu curso ensina que estão por trás do teu sonho pra você equalizar esse sonho? Então, equalizando o meu sonho, vamos lá. Vamos pensar aqui num avião. Elaine, fechou. Agora vamos equalizar. Pra que você precisa dele? É, eu não preciso. Então, então tem porquê você ter um avião. Nem pra tua vaidade? Não. Mas o meu carro conversível tinha. Por isso que eu co-criei. A minha macerati motor Ferrari. Mas o avião não tem. Agora, aí eu encontrei uma utilidade. Pensei o seguinte, ó. Cá comigo, ó. Se eu quiser palestrar Brasil todo, eu palestraria Brasil todo esse momento da minha vida? Não. Por que que eu não iria? Porque eu não quero dormir fora de casa. Eu não pastelaria. Eu não iria palestrar no Brasil todo. Porque eu não quero dormir fora de casa. Nossa, eu tô bem de vida, né? É, hoje eu tô bem de vida. Mas pra eu hoje escolher não dormir fora de casa, eu precisei viajar de segunda a segunda pra poder colocar comida em cima da mesa. E hoje poder escolher que eu não quero dormir fora de casa. Beleza. Não quero dormir longe dos meus filhos, nem do meu marido. Então, se eu tivesse um jatinho, eu posso palestrar onde eu quiser. E que nem os cantores, eu volto a dormir em casa. Fechou. Agora eu posso cocriar um jatinho. Porque agora, se eu tiver um projeto aí de viajar o Brasil todo, palestrar cada dia numa capital do Brasil, num local, tá aí, né? E eu pego aí o meu jatinho e vou dormir em casa. Agora ele tem significado. Eu conseguiria cocriar um jatinho. Não é legal? E isso te traz, através desse exemplo, se aquilo que você tá querendo cocriar, que você não consegue, é um desejo do ego ou da alma. É da alma? É do ego? Pra mostrar pro outro que você tem um jatinho sem nenhuma utilidade? Ah, que bonito. Não vai conseguir. Existe um propósito, uma utilidade pra isso? Fechou. Vai embora. Tem outras equalizações pra fazer. Teu pedido prejudica alguém, gente? Teu pedido prejudica alguma pessoa sobre a faça da terra? Se quando você faz a pergunta meu pedido, meu sonho prejudica alguém e você conseguir ancorar uma alma que possa ser prejudicada pelo teu ego, pelo teu pedido, cai fora. Cai fora. Mas em nenhuma das hipóteses você continua andando. Se você estiver lá visualizando um homem casado, corre. Corre. Porque alguém está sendo prejudicado. E tudo aquilo que você faz para o outro, o universo se encarrega de entregar pra você também. Boa, né? Não é só com traição e com relacionamento. Você pode querer o cargo de alguém. Você pode querer o cargo de alguém? Claro que pode, deve. Mas não alguém ser prejudicado e sair pra que você possa ter aquele cargo. Eu desejar crescer e evoluir e cada vez mais crescer na empresa que eu trabalho é uma coisa. Eu querer com que o outro saia pra eu entrar é outra coisa. Tem uma diferença bem grande. Então, quando você faz a pergunta alguém vai ser prejudicado com esse sonho? Se alguém for, cai fora. Porque se você estiver enganando alguém, não importa se esse homem, não importa se esse infeliz está dizendo que ele não está mais casado, que ele está vivendo um relacionamento de fachada, as historinhas que você entra, não interessa se ele fosse homem. Se ele fosse homem de verdade, ele se separaria. Então, diga pra ele, você nem é homem. Vai ser homem comigo agora? Não, eu sou muito mulher pra dizer que você é um banana. Mas se você, se você não tem um pingo de amor próprio, um pingo de autoestima, esse infeliz vai servir na tua vida, mesmo sendo um homem casado. Eu me admiro. Eu espero que eu esteja falando com você que se relaciona com um homem casado. Que vergonha que o mundo tem de você. Uma vergonha que você tem que acordar e dormir, morrendo de vergonha de ser mulher, morrendo de vergonha, vergonha na cara, de se olhar no espelho e saber que você se relaciona com um homem comprometido, com você também. Pra mim, isso é o fim do mundo. É o fim. Sabe por quê? Porque prova o quanto você é fraca, o quanto você não tem autoestima, você não tem um pingo de amor por você. Porque o sonho de cada mulher é simplesmente poder andar de mãos dadas, mostrar pro mundo a sua felicidade e você aceita esconder do mundo porque faz algo errado e escondido. Ah, mas é porque tem um outro país onde o homem pode ter duas esposas. Eu achei que fosse certo. Você precisa de terapia também, porque até louca você se faz de louca. Neste país que você está aí citando como história pra boidomir pra justificar que você pode fazer uma coisa dessas, nesse país as duas esposas, elas sabem, elas se aceitam, não existe traição. Ninguém está enganando ninguém. Olha que bonito, né? Ok, o homem pode casar com duas mulheres, onde as duas sabem que elas são casadas com o mesmo homem, ninguém está enganando ninguém, pelo contrário, elas são amigas. Elas se adoram. E você, está enganando a quem? Alguém está em casa sendo enganada com os filhos enquanto você está saindo e se divertindo com esse homem? E você acha que você vai ser feliz? E você acha que você pode ter prosperidade e riqueza destruindo uma família? Destruindo sim! Porque se esse homem fosse homem, ele honraria ser homem. E ele vai lá e ele se separa e deixa livre essa mulher. Vocês dois estão enganando essa pessoa. E do contrário também. Estão enganando um homem que está em casa. quando você está saindo lá com a esposa do outro. Que vergonha! Que vergonha! A vida não é isso. A vida é diante disso, você amar você e não o outro. É você dizer, obrigada, mas eu não aceito você. Obrigada, mas eu não preciso de você porque eu me amo. Eu me amo o suficiente para não aceitar sair com um homem comprometido. Eu não preciso dividir nada com ninguém. Eu não preciso dividir os restos com ninguém. porque eu sou inteira. Sou de verdade. Quero andar de mãos dadas no shopping center e mostrar para todo mundo que eu sou amada e que eu amo. Não vou aceitar um relacionamento escondido. Você pensa que você é o quê? Você pode fazer o que você quiser, mas eu me respeito. Pingo! E quando você aceita uma coisa dessa, você não tem um pingo de respeito por você. Agora, para encerrar esse assunto, quando você aceita a desonestidade, quando você aceita enganar o outro pelos teus caprichos e fraquezas e o teu filho fizer o mesmo com você, enganar você, quando o teu filho te enganar e você abrir a boca para dar uma lição de moral nele, lembra que você é pior do que o teu filho fez. Você sai com um homem casado. Que moral você tem para dar moral para o teu filho? Teu filho foi desonesto? Teu filho está enganando os trouxas dos amigos, do chefe, da namorada? E você que é da lição de moral, você é pior do que ele. Você é pior do que ele. Você, ao fazer uma coisa dessas, você aceita que o teu filho faça o mesmo, que a tua família faça o mesmo, porque é isso que você faz, por ser fraca, porque nenhuma mulher sobre a face da terra, nenhuma mulher com um mínimo de autoestima e de amor próprio aceitaria se relacionar com alguém comprometido. Nunca. Nunca. É vergonhoso, é humilhante. É uma humilhação para qualquer mulher que se dê um pingo de valor. É uma humilhação para qualquer homem que se respeite e que honre o fio do bigode. Sair com uma mulher comprometida é um atestado de fracasso, é uma faixa de fracassado que você usa e desfila pela rua. É vergonhoso. É mais vergonhoso para o outro. Porque você acha que o outro seria fiel com você? Não. Não, não seria nunca. É a índole dele, é o caráter dele, não vem com isso, taria para boi dormir que ele te contou porque é mentira. É mentira. Eu não faço sequer negócios com pessoas que traem. Porque se traem a sua própria família, o que vai fazer comigo? Vai ser honesto comigo? Nunca. Que é isso? Tá maluco? Se você tem capacidade de trair a tua família, você vai ser honesto com um estranho? Você vai ser sócio e honesto com um estranho quando você trai a tua própria família? Tá maluco? E se você está num relacionamento desses, pode ter certeza que esse é o motivo pelo qual todas as catástrofes e o caos estão instalados na tua vida. E vai demorar muito tempo para você limpar tudo isso. Porque a partir do momento que você, pelos teus caprichos, pela tua fraqueza, pela tua falta de amor próprio, você está enganando pessoas inocentes, você vai pagar por isso. Existe possibilidade de você não pagar nenhuma. Mas eu posso alterar a minha realidade? Pode. Mas existem leis que são leis do universo. São leis cósmicas e infalivelmente elas operam sobre a tua vida. se você está enganando o teu chefe, enganando o teu marido, enganando tua esposa, isso é desonestidade, isso é traição. Você pode mudar tudo isso? Pode, mas vai ter que limpar esse lixo aí. Pode, mas vai ter que limpar. Mas, vai retornar, as coisas, vai voltar a pagar a conta? Vai pagar a conta. Não existe como não pagar a conta. Você pode arrumar essa história? Consertar essa história? Pode, porque agora entra numa outra lei. A lei de elevar tua frequência, compreender que você errou, se perdoar, perdoar, não fazer novamente porque você mudou. Aí sim, você consegue alterar, mas que essa conta vai vir, essa conta, na verdade, já está na tua vida. Porque eu tenho certeza que nenhuma pessoa que se submete a isso está nadando na felicidade, na alegria, na prosperidade, impossível. Não existe nenhuma possibilidade é causa e efeito. Basta você aprender sobre as leis cósmicas do universo, as leis alquímicas do universo. Ponto. É infalível. Desonestidade é desonestidade. Alguém está sendo enganado, então é errado. se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar nesse assunto, eu tenho mais duas sugestões incríveis para você assistir que vão fazer muitas fichas caírem aí do outro lado. É só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz. Amo você!